E aí pessoal, eu sou o Júnior Aújo e hoje eu resolvi mostrar um pouquinho do meu estudo. Eu estou escutando aqui uma frase que pra mim é complexa, então eu resolvi deixar gravada aqui no canal pra vocês verem. O segredo é a repetição. Música E ela é bem chatinha essa frase, né? É cheia de salto. Música Pra mim é chato pra caramba, mas eu gosto de treinar essas coisas e de tocar assim, né? Que é bastante interessante. Música 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 Beleza? Então eu deixei aqui só esse trechinho. Música Que é cabuloso e pra lembrar que mais na frente vou estar tocando essa frase melhor. Ela é muito puxada e cansa. Música 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 Beleza? Então forte abraço aí. Se tu curtiu aí, dá o teu like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Tu comenta aqui embaixo se tu estuda todos os dias, beleza? Então vamos fortalecer a comunidade guitarrística. Abraço! Música Música